E aí galera, bem-vindos a mais um dia no meu canal Não estou devidamente pronta pra nada Acabei de acordar, mas eu tenho que fazer minha primeira refeição Porque hoje o dia tá muito cheio A gente tem que correr contra o tempo Já são 9h30, na verdade eu já acordei Já respondi os clientes E agora a gente vai comer minha primeira refeição Que vai ser Olha aqui galera 75 gramas de carne moída magra 80 gramas de arroz branco E 50 gramas de batatinha Na air fryer E 200 gramas de frutas Com 15 de pasta de amendoim Isso é minha refeição praticamente Todos os dias Às vezes eu mudo só arroz, às vezes eu coloco os dois Mas praticamente isso Tô aqui com meus suplementos Que eu tomo todos os dias, esse que eu tomo em jejum Vou tomar agora E esse que eu vou levar pra Rolando Que já já falo com vocês, mas a gente tá indo pra Rolando hoje Mas bora comer que já tá A gente já tá atrasado, que a gente tem que pegar Um carro que a gente vai pra Rolando Uma mini van E aí gente, a gente tá indo agora Pegar o carro Que a gente não vai com o nosso carro pra Rolando A gente vai com outro carro A gente vai pegar um carro porque a gente vai fazer Uma coisa em Rolando Pegar uma bicicleta pro Lucas Em Rolando Que é do Caio E o Caio não quer mais essa bicicleta Que é uma bicicleta de cardio O Lucas tá tendo muito problema no joelho Muita dor no joelho fazendo o elíptico Que a gente tem lá em casa Mas peraí, não é muito problema no joelho Tá com dores no joelho Então ele decidiu que ele queria comprar uma bike E o Caio quis dar pra ele a dele Porque ele não usa Ele tem duas bikes lá na casa dele Aí a gente falou lá Ah, então bora lá pegar A bike dele é muito, muito boa Que é aquela que você senta Que ia ser bem mais caro se a gente comprasse Do que a gente ir até Rolando pra pegar Então a gente decidiu que a gente Ia pegar esse carro pra poder pegar a bike Porque no nosso carro não dá uma bike Isso óbvio E é isso gente A gente só fez uma refeição até agora Já são meio dia A gente vai correndo lá Pegar esse carro Que é 30 minutos de casa Depois volta pra casa Pra fazer a primeira refeição Segunda A segunda refeição Pra ir pro treino Voltar do treino Fazer a terceira refeição E partir o Orlando Provavelmente a gente vai chegar Já pra última refeição em Orlando E bem tarde na casa do Caio O Caio sempre tem que esperar a gente até tarde Sempre A gente sempre chega lá Tipo 9, 10 horas da noite E a gente vai aproveitar esse carro também Porque o que a gente quer fazer A gente também tem que comprar Um freezer pra gente Pra colocar na garagem Porque a nossa geladeira Não tá aguentando Todas as nossas comidas Que a gente recebe da Icon Mills Então a gente tá precisando De um freezer extra Pra colocar na garagem Aí provavelmente no sábado A gente vai lá comprar esse freezer Ou pegar no Offer Up Que é também muito mais em conta Mas bora ver Vou avisando pra vocês Vou mostrar tudo nesse vídeo pra vocês Fiquem com a gente Vocês vão ver o carro sinistro Que a gente vai pegar Ok galera, já chegamos E agora a gente vai fazer O nosso pré-treino Já são 1,40 Olha aqui o meu pré-treino de sempre Whey com creme de arroz Porque todo mundo fala Que tem mais whey no minha bowl Do que creme de arroz 35 gramas de creme de arroz 35 gramas de creme de arroz 100 gramas de morango Isso aqui vai pro pré-treino E partiu a academia daqui a uns 40 minutos Gente, já voltamos do treino Fazendo aqui a mesma refeição do pré-treino Literalmente Só que em vez de creme de arroz 30 gramas de aveia Aí eu coloquei um scoop de whey em cima E moranguinhos Já são... Agora vem aqui a receção Seis e meia E a gente tá fazendo Nossa terceira refeição do dia Ok gente, já estamos aqui Paramos no mall aqui pra comer Já acabei Nem gravei pra vocês Mas literalmente comi 100 gramas de camarão E alface Foi só um pouquinho mesmo Porque como eu tô muito apertada Nos horários Já são 10 e... 10 Eu coloquei bem pouquinho alface Pra não encher E vou comer agora minha abóbora 100 gramas de abóbora E foi minha refeição Antes de vocês verem Que a gente parou pra comer já uma vez E a gente tá parando de novo agora E um meninão aqui Comendo peixe e arroz Que é a quinta refeição dele sempre E é isso gente Partiu a landa A gente vai chegar lá Em torno de 11 horas Segue o vídeo Gente uma pausa rápida nesse vídeo Só pra avisar pra vocês Que falta exatamente 5 dias Finalmente Pro nosso lançamento Do nosso livro De guia Em 20 semanas Em Booking Gente Esse livro foi estruturado Pelo Lucas Semana após semana Pra vocês ganharem Massa magra Domingo É o lançamento Ele tá Extremamente explicado Todas as semanas Então gente Esperem 5 dias A gente vai fazer o lançamento No domingo Que vocês estão vendo esse vídeo E é isso Vamos avisar hoje no Instagram também Estão muito muito felizes E é isso Segue o vídeo Sei que eu não gravei muita coisa Pra vocês ontem Mas a gente chegou na casa do Caio E A gente tava muito cansado A gente só fez mais uma refeição Que foi a minha Refeição Que é igual de manhã Que é carne E arroz E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho De como é a nossa organização Pra viajar A gente tá voltando já hoje Então foi rapidão O Caio tá fazendo podcast O Caio tá fazendo podcast Então eu não posso falar muito alto Aqui ó Tudo organizado Marmita 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 Tudo isso aqui é nosso A gente traz toda a nossa dieta Pra não ter erro E eu quero falar uma coisa pra vocês agora Ok gente Vamos lá Eu preciso falar uma coisa pra vocês Como vocês sabem Eu fiz meus exames Fazem 5 dias E eu vou deixar na tela De quanto deu A minha testosterona Bem aqui na tela Sim galera Deu uma Tipo assim O mais baixo que pode dar pra uma mulher Que já é baixo de uma mulher né A minha testosterona Eu acho que o normal É de 8 a 45 Pra uma mulher tá bom E a minha deu 7 se eu não me engano Então deu muito muito baixa Também outra coisa que deu alterada Foi meus hormônios da tireoide Que foi por conta De que Eu tenho problema na tireoide Já faz 6 anos Que eu tenho hipotireoidismo E eu tomo remédio controlado A minha vida inteira Sempre tomei remédio controlado Só que eu tomava uma dose Que era no Brasil Que eu trazia pra cá Sempre Porém com essa pandemia Tudo isso O meu médico não conseguiu Me enviar pra cá Então o que eu tive que fazer Pegar um medicamento daqui Nos Estados Unidos Porém não sabíamos a dose exata De como seria Pra comparar o do Brasil Com o daqui Aí eu comecei a tomar Esse remédio daqui E agora eu fiz meus exames E deu alterado Então não é A dose correta ainda Então Como agora Já abriu o envio Pra cá Ele mandou E eu consegui já Retomar Ao meu medicamento Que é no Brasil Então Eu vou esperar mais um mês Pra fazer novamente Os meus exames da tireoide Pra ver se tá tudo certinho Mas agora Tudo faz sentido A explicação de por que Que eu me senti Tão retida Logo após o campeonato Tipo assim Eu tô me sentindo Ultra mega retida Obviamente Eu ganhei 5kg Então eu não vou Estar com meus De um BF Mas assim gente Não é normal Eu ganhar também Tanta retenção líquida Assim como eu ganhei Sendo que eu tô Comendo tão limpo Tô fazendo minha dieta 100% Cara Não é normal Então a gente foi Por isso que eu Decidi fazer esses exames Então duas coisas Que estão alteradas em mim Que explicam A minha retenção líquida Que são O meu hipotireoidismo Que deu alterado Que é o meu T3 E o meu T4 E minha testosterona Está extremamente baixa Então isso faz todo sentido E agora Eu tenho que cuidar disso Correr atrás Para cuidar disso Mas eu queria falar Para vocês isso Até porque eu estou natural No momento Cara Isso está mexendo comigo Eu vou falar para vocês Porque Principalmente para atletas A gente vê O nosso físico Obviamente Estou ganhando muita Massa muscular Perna Glúteos Já estão bem maiores Mas ver nosso físico Retendo tanto líquido Sem saber o porquê Agora eu já sei Mas eu não sabia O porquê Frusta muito a gente E é muito difícil Se a gente aceitar isso Sabe Logo ainda mais Depois que você acabou De competir Faz exatamente Seis semanas Que eu competi Então Ainda mais Eu cheguei Na minha forma física Mais sequinha Possível da vida Assim Eu cheguei Apesar de 52 quilos Estou atualmente Com 56.9 Sim gente Foi 5 quilos Para a conta Então É isso gente Eu queria falar Para vocês isso Porque muita gente Me pergunta Primeiro Se eu estou natural Segundo Meus exames Como é que eu faço Eu faço de 4 em 4 meses Para ver como é que está Meus hormônios Principalmente porque eu tenho Esse problema de tireoide É muito importante Eu ficar sempre Vendo esse problema Que é um problema sério Né gente E principalmente Para atletas Mas Eu vou ter Tomar meus hormônios Da tireoide Agora Vamos ver se vai regular Se não Eu vou ter que aumentar a dose Ainda bem que eu vou no Brasil Daqui a um mês Que aí eu vou poder Ver meu médico Pessoalmente A gente vai avaliar tudo Mas é isso gente Eu queria passar esse feedback Para vocês E dizer que o booking Está tudo certo Estou fazendo update Com o Rai De 15, 15 dias Ele está feliz A gente notou retenção sim Mas a gente está cuidando disso E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueça de deixar o like Dizer o que vocês querem ver Para os próximos vídeos Nessa nossa nova experiência De booking Eu nunca fiz isso antes Então para mim Está sendo muito novo Mas é isso gente Beijo Vejo vocês no próximo vídeo Tchau